Olha só, quem que deixou esses doces para a Mimê e para a Cacau? O coelhinho da Páscoa, vem Cacau, vê os seus doces, vem Cacau, mostra ela Mimê, olha ali os dela Gente, vocês se comportaram direitinho e olha papai É do papai Gente, vocês ganharam coisas do coelhinho da Páscoa Gente, olha só o que o coelhinho trouxe para a Mimê também Eu acho, como o coelhinho é mágico, ele deve ter visto que a Mimê gosta muito de escovar os dentinhos Olha só, é uma escova de coelhinho Obrigada, mamãe, é nova? É nova, filha? É nova, é nova Quer que a mamãe te ajude? Olha só, filha Aí é para trocar E olha só, meu amor, olha aqui para a mamãe, vira para cá Ela é de coelhinho princesa Cacau, você ganhou cenouras, hein? Mamãe, essa é cenoura Isso, a Cacau ganhou três cenouras Olha só, meu amor, dão para você comer que você ama e sua bolinha também Ai, esse coelhinho da Páscoa é muito legal A Cacau fugiu A Cacau fugiu A Cacau sempre foge da gente, Mimê Aqui, isso, vamos lá colocar a aguinha Ó, a gente coloca a pilha nela E ela vibra Ai, que legal Você amou o seu presente do coelhinho da Páscoa? Ai, meu Deus, foi pichado Vamos brigar com a Cacau E olha só, o coelhinho da Páscoa tem muito bom gosto Ele passou lá na Cidção Na Cidção Na Cidção Na Cidção É, e olha o que ele trouxe da Cidção para Mimê Coelhinho tem o que aqui dentro? Coelhinho de chocolate Coelhinho de chocolate Coelhinho de bairro É Coelhinho de M&M's M&M's, confetes, isso Olha só que delícia Ah, por favor Mamãe, abre por favor, meu amor Por favor Mamãe, abre, princesa Hoje pode, né? Então, filha Obrigada, mamãe Olha só, de nada Obrigada, coelhinho da Páscoa Obrigada, coelhinho da Páscoa Olha só a casinha O coelhinho passou aqui Na casa da vovó também Filha Mamãe, olha Que lindo, meu amor Olha, Cacau Uuuuh Um ovo, dois ovos, três ovos Assim Coelhinho da Páscoa Que cor eles têm Azul, amarelo, vermelho também Azul, amarelo Coelhinho da Páscoa Que saia aí Uma fundora Achei Uma fogueira Tem coelhinho, filha Que lindo, meu amor Olha só, menino Ficou as marquinhas Tudo do pezinho Do coelho Olha o coelho Meu Deus Ai, mamãe Essa é a minha irmã Que saca coelhinho Eu vou, irmã Que saca coelhinho E a minha irmã É bebê coelhinho Eu vou, irmã 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 Eu vou, irmã